Olá pessoal, bem-vindo ao canal Cripto Ganho, se já é inscrito, já chega dando like, ajuda muito o canal, se não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, gostou do vídeo, compartilha com os amigos, ok? Vamos mostrar hoje uma plataforma na qual você manda seus pontos dos vídeos que você assistiu, e essa plataforma paga muito, acho que é a melhor plataforma que paga mais pelos seus pontos, eu particularmente já mandei muitos pontos para várias plataformas, mas essa com certeza paga mais. Estou falando aqui da FreeCash, a cada mil pontos você ganha um dólar, apenas mil tons, ok? Um doleta. Você pode vir aqui e já mostra em dólar, 260 pontos, 2600 dólares, você pode clicar no seu nick, no seu nome, e colocar, mostrar em USD, dólar, pronto. A partir de agora, vai ficar tudo aqui em dólar para você, ok? Se você quiser perguntar alguma coisa, você vê aqui no chat, vai mostrar seu país, Brasil, e vai botar aqui, você escreve sua mensagem para perguntar para o pessoal. Aqui dá o seu nível de cada um, certo? Vamos ver aqui no meu profile. Aqui ele já fala, estou no nível zero, um dólar, estão ganhando um dólar, ou seja, mil pontos, para aumentar de nível, então deve ir para o nível 1, certo? Voltar para lá. Basicamente aqui só são ofertas, muitas pessoas não gostam de ofertas, eu também não gosto, então eu fico praticamente na Loot Ablee, Videos. Beleza? Faço minhas files, faço minhas short links, e deixo aí passando o dia todo no computador para ganhar pontos, certo? Tem muita gente que gosta de Time Wall, também. Então basicamente você vai ganhar pontos na Loot Ablee, ok? E vai mandar para essa plataforma. Vamos aqui na parte de Rewards, Premiações. Aqui tem essa escada, aqui, ok? Eu sou nível zero, então não ganho nada. Está aqui Daily, Diário, Bônus Diário de Escada. Se eu clicar aqui e não clamar um centavo por dia, se meu nível for um, eu ganho todo dia aqui um centavo por dólar. Todo dia sem fazer nada. Clicou, alcance nível um para destravar o bônus diário da escada. Então, com mil pontos eu vou atingir o nível um. Eu vou mandar para cá cinco mil pontos. Não sei se eu vou atingir o nível cinco, não sei como funciona, certo? Então, a partir do nível um, eu venho todo dia aqui e ganho um centavo de dólar sem fazer nada, ok? Então, pronto. Basicamente é isso. Se você não gosta de Offer Walls, se você gosta, aqui tem um monte de Offer Walls para você. Então, vamos lá aqui na... Você vai clicar aqui na Lootably para poder linkar sua conta. Você vai linkar sua conta. Então, você vai vir aqui. Primeira vez aqui na plataforma. Você vai em Vídeos. Ok, pronto. Clique aqui em Watch Videos. Ó, linkou a minha conta com a FreeCash.com, ok? Já está linkada. Se você não tem cadastro, vai aparecer para você a tela de Sign In e Sign Up, ok? Aí você se cadastra nela e começa esses vídeos. Entrou na tela, você vai ter zero pontos aqui. Você vai vir aqui, nesses três pontinhos, e vai escolher a categoria que você quer, né? Comida, jogos, negócios, faça você mesmo. Ok? Você vai escolher. Comida. Vai passar. E assim por diante. Eu vou mandar, já linkei minha conta, eu vou mandar para a plataforma os meus pontos. Então, Redeem. Aqui estão as contas linkadas, o meu nome. Está aqui a FreeCash, acabou de linkar ela. Vamos ver quantos pontos valem lá. FreeCash. Olha aqui, 5.180 pontos, ou seja, na teoria eu vou ganhar 5 dólares e 18 centos. Vou mandar para lá. Não sei se manda imediatamente. Mandei. Ficou 4 pontos com esses 5 pontos. Vamos ver aqui, fechar aqui. Deixa eu dar o refresh. Bem, não chegou aqui ainda. Não sei quanto tempo vai demorar. Vou pausar o vídeo assim que voltar. Está aqui segunda-feira, 10 de julho, 2023, 18 horas e 37 minutos. Ok? Vou pausar o vídeo aqui. Assim que voltar, eu volto a gravar. Até mais. Voltando aqui, pessoal. Já pagou 5 dólares e 44. Muito rápido. Vou dar o refresh aqui. 18,49. Alguns minutos, não é isso? Agora vamos pegar essa grana. Vamos ver aqui qual é o meu nível. Se mudou alguma coisa. Olha aqui, já está me dando quanto aqui? 3 centavos de dólar. Vamos clamar, né? Opa. 30 moedinhas. 3 centavos de dólar. Daqui a... Ah, isso aqui é loteria? Ah, ticket. Free ticket. Não. Então, vamos voltar aqui para a tela principal. Vamos ver aqui o meu profile. Olha aqui, eu sou nível 5. Eu estava nível 0, o resto estava nível 5. Falta 82 centavos de dólar para eu aumentar de nível. Menos de 1 dólar, eu vou para o nível 6. Beleza? Então, show de bola. Vamos agora sacar. Vamos aqui, cash out. É a primeira vez que estou fazendo isso aqui. Beleza? Vamos lá. Falso pay. O mínimo são 25 centavos de dólar. Vamos botar em dólar. Lembrando que você botar o bitcoin address, não? O endereço bitcoin da falso pay. Então, vamos aqui para 5.47 dólares. Ah, não. Acho que aqui tem que colocar as moedas. Quer ver? Deixa eu voltar aqui. 5.470. Aqui tem que colocar as moedas. 5.470. Ok. 17.747 satoshis. Vamos ver aqui. Bitcoin se bate, né? 17.747. Creio que foi isso. Realmente, 5 dólares e 4.500 dólares. Ok? Voltando para lá. Pegar meu endereço da falso pay. Vamos aqui. Estou aqui. Não tem nada. Zero. Refresh. Ok. Vamos lá. Vamos aqui. Wallet. Carteira. Bitcoin. Vou depositar bitcoin. Vamos lá. Vamos copiar o endereço. Copiei. Vamos voltar para a tela principal. Zero. Payouts. Voltar para cá. Colocar aqui o endereço. Pronto. Vou salvar o endereço. Endereço salvo. E vamos sacar. Pronto. Pagamentos com sucesso. iPad para deixar um comentário, né? Vamos ver se pagou realmente. Zero. Refresh. Um pagamento. E aí, pessoal. 5 dólares e 44. Pagou imediatamente. Free cash. 9 de julho. Ah, porque a falso pay está com um dia antes, né? Está com problema. Está com bug. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Deu o like aí, o joinha. Se inscreve no canal. Fui. E lembrando que os links estão na descrição. Tchau. E aí, galera. E aí, E aí, Obrigado.